Tem um coruja aqui Sai daqui coruja Eu vou peitar o coruja É, matar o coruja tá difícil aqui Vou... Sai daqui Sai Sai Matei o coruja Oi galera, aqui é o vídeo do Google que fala e true Dessa vez por um vídeo pra vocês Muito divertido de uma nova série aqui pro canal Essa série chamada Luta pelo Totem Basicamente essa daqui é uma série que vai ter um totem na nossa ilha E o nosso objetivo é proteger ele e atacar o totem dos inimigos Aqui tem 4 inimigos, né? 4 times no caso Um dos nossos é o azul E o meu time é o Stan Oi, tudo bom? Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Olha só, agora nós estamos de time É verdade, o Stan aqui participou uma vez no canal aqui há muito tempo atrás Mas agora ele está aqui E olha o tantão de gente, sério Tem o Loki, tem o Pedro, tem o JP Tem eu, tem o Lucky, tem o Coruja Tem muita gente aqui E também, o Stan, é o seguinte Estamos aqui com o tematizado, basicamente, né? Temos aqui Lucky Blocks do Avatar Mas aí você pensa Ah, mas isso tem Lucky Blocks do Avatar? É só isso, Nitro? Não, não, o Jota, o Stan Pergunta pra mim Se é só isso, vai É só isso, Nitro? Tem mais coisa Ah, Stan, meu amigo Boa sua pergunta Não é só isso não, meu amigo Porque a gente também tem os itens aqui do Avatar Só que meio que a gente não tem com nós, né? A gente tem que pegar e comprar lá no meio, né? Tem os compradores lá Tem o comprador do de água Tem o de fogo Só que tem um problema, Stan O que foi, amigo? A gente só pode pegar um elemento E no caso, o nosso elemento é água Ih, o pior! Nossa, Nitro, não gostei Então, esse é um problema Porque o nosso elemento precisa ter água em volta E eu queria pegar... O que foi, amigo? Ah, eu peguei o Lucky Sword Agora que eu lembro que não pode Não Ó, eu peguei o ovo de Ender Dragon Será que serve? Você viu pra quê? A gente vai usar pra quê o ovo de Ender Dragon? Nitro, olha isso que eu consegui Olha aqui, olha aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Que boladão, tem de poção Deixa eu ver, deixa eu ver Isso aqui pode Isso aqui pode Ah! Olha essa poção de Strange Nossa Senhora! Calma, aí tem uma aqui que é muito ruim Tem uma de Poison aqui Eu vou jogar fora Porque ela não serve pra nada Apesar que Se eu conseguir um daqueles negócios De fazer poção Eu posso fazer uma coisa Eu posso fazer ela virar Aquela É... Aquela atacável Pô, você pegou uma espada de diamante aí? Ah, que bom Peguei, tô Ó, pode... A gente tá quase chegando no meio Não, não pode, não pode O pessoal falou que... Só pra quebrar, será que não pode? Não, não Pra quebrar pode, né? Acho que pode Eu vou usar aqui pra quebrar Ai, consegui um diamantão! Meu Deus do céu Boa! E é com diamante que se compra as coisas aqui Então a gente já pode comprar alguma coisa Eu acho Olha só, consegui mais diamante Tá bem aqui o negócio A gente tá... Não, a gente tá muito bem A gente tá muito bem A gente só tem que tomar cuidado Do pessoal não atacar a nossa ilha, né? Porque... A gente tem uma ponte pro meio Nossa! Dois poços e dois com diamantes Nossa, nossa Tô com muita sorte hoje Você pode quebrar todos os lookblocks aí Já que você tem tanta sorte assim Meu Deus Você quer um lookblock Vem diamante? Meu Deus Que isso? Ó, já tem 46 diamantes E eu tenho 26 aqui Então você tá invisível pra mim Agora que eu vi É porque eu tô Tomei lookblocks pra abrir, né amigo? Vai ser mais rápido É, agora que eu lembrei É verdade A gente tem que tentar conseguir bloco também Você tem bloco? É isso? Bloco... Deixa eu ver Tem um pouco aqui Mas está Eu consegui um peitoral de diamante pra você Toma aqui Cadê, cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Pega aqui, ó Ele tá aqui, ó Deixa eu pegar aqui Pega aí Porque eu já tenho o meu Agora pelo menos a gente tem um peitoral Já é o começo Só que eu queria comprar aquela armadura do meio Porque tem uma armadura lá que ela é boa Eu quero muito comprar ela Sim, ela é toda bonitona Sim, sim É uma armadura de ferro lá da antiguidade Assim, do avatar Que a gente... Uh, eu consegui um monte de bloco aqui Ah, só que é meio pouco Mas é bastante Tá, eu tô... Meio pouco, mas é bastante Pera, você não fez sentido É porque elas tem muito pouquinho Tipo, quatro blocos de cada coisa Eu vou fazer uma ponte Ah, você já fez? Sim, eu tô ligeiro Já fiz a ponte lá pro meio Mas já chegou no meio, já? Não, falta bem pouco pra chegar no meio Tá, opa Não, não preocupa não Então eu vou completar aqui a ponte Eu vou ser tipo aquele prefeito lá Que inaugura as coisas Ah, entendi Está inaugurado a ponte do Nitrinho Sim, prefeito Nitrinho Eu até esqueci de uma coisa, Stan Eu vou mostrar uma coisa pro pessoal aqui Eu acabei até esquecendo de mostrar Calma aí Eu vou mostrar o nome do nosso time Que é isso daí Ninguém mostrou Não, não, não Eu não gosto desse nome Aqui, ó O nome O pessoal falou assim Tem que botar o nome do seu time A Batata e a Girafa É o seguinte Eu sou a Batata e o Stan Tudo mentira O Stan é a Girafa O Stan agora explica pro pessoal Por que que você é a Girafa Explica pra todo mundo É assim, é o seguinte Foi tudo por causa de uma foto Porque eu coloquei o pescoço pra cima Todo mundo fala que tem pescoção, entendeu? Ah, não, não Eu já vi essa foto já Eu concordo O Stan é o pescoço do mesmo E agora que eu vi O Pedro e o Loki já morreram Ai, cara Eu morri também uma vez Calma Tomara que tenha game 1 disso aqui Porque agora eu fiquei com medo Tem game colinho Tem, tem, tem Tudo bem então Achei que nem ia ter Tá, vai quebrar um pouquinho de Lucky Block É que eu vou dar uma olhada lá no meio Se as pessoas já estão lá Tá, essas coisas Você quer comprar as coisas lá? Compre as coisas pra mim pra você Eu tenho diamante aqui, tá Calma, calma Eu vou jogar umas coisas aqui no Void primeiro Que aí eu não fico com lixo no inventário Calma aí Toma aqui Olha aqui Tá, 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 tá Eu vou lá comprar Não, mas acho que você Ouro comprou alguma coisa? Eu não sei Vem lá Vai saber se Não compra aí Tipo, você não precisa voltar, né? Eu como sou uma pessoa bem magrinha, tá ligado? Ninguém vai me perceber lá no meio Aham Tô sabendo Eu vou estar destacado lá no meio assim Ih, ficou de dia, gente Ficou de noite Ficou de noite Opa Você tá doido? Meu Deus Eu tô indo comprar Ô, mas Onde que é que compra? Ah, tá, encontrei É lá na torre, lá em cima Sim, sim, eu tô vendo aqui Eu já encontrei a escada aqui Tem um coruja aqui Sabe aqui, coruja Eu vou pegar o coruja É, matar o coruja tá difícil aqui Vou Sai daqui Sai Sai Matei o coruja Ele já tá forte? Não, ele tá com uma calça de diamante Ele tá com quase tudo de diamante Menos o peitoral É o que a gente tem no caso Tá, eu vou comprar aqui Vou comprar um Eu vou comprar um snowball Beleza E eu vou comprar Um octopus Eu vou comprar dois snowball Porque pra você precisa também Aham, tá Tomara que o coruja Eu acho Nós temos que levar sorte, sabe? Porque nós precisamos de diamante Diamante e enderpeer É muito bom É verdade, verdade Eu vou comprar mais um desse daqui Porque esse daqui é muito legal Eu vou mostrar pro pessoal Agora Tá, eu vou pegar aqui Beleza, já comprei tudo Ah, pera aí Deixa eu ver se eu consigo comprar O... Ah, eu acho que eu consigo comprar a armadura Você consegue? Eu acho que sim Eu acho que sim, mas eu vou comprar uma coisa melhor ainda primeiro Depois eu compro a armadura Tá, eu vou voltar pra ele aí Deixa eu ver Tá, esse daqui é do... O que é essa daqui? Pera aí Tem uma ilha aqui Ah, esse aqui é do Loki Beleza, do Loki Tá meio destruída a ilha dele Essa daqui Nossa, a ilha do Gui é muito perto do meio Então, né Isso que eu achei estranho A gente sofrendo aqui pra chegar no meio, né Acabei de ver o Gui aqui Olha, ele tava olhando pra minha cara aqui Mas eu fiz minha cara de mal E ele saiu de perto Sou muito maligno Entendi Não, eu tenho vantagem aqui, ô JP Não, JP, eu perco, eu falei errado Ah, eu te batendo, eu te convidando com baratinha Me chamando de baratinha Ah, não, tô ficando nervoso Eu estou, tá Eu tenho vantagem aqui porque eu sou gordinho, entendeu Aí meio que eu não devo muito knockback nesse lugar aqui Ah, faz sentido muito A gente tem que começar a defender nosso totem Senão é perigoso o pessoal vir aqui quebrar Apesar que tem que ter uma pequena de diamante, né E a gente, acho que a gente veria também Ô, Insta, cadê você? Eu tô aqui na outra ilha Abrindo knockback Ah, tá, pera aí Eu tô indo aí Nossa, você tá aí atrás já Eu vou te, eu queria te mostrar aqui os negócios Vem, vem cá Enderpeel nitro, enderpeel Opa, coloca aí Coloca aí, coloca no seu bolsinho aí que Já vai usar já Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui Eu quero testar uma coisa Certo, vou testar aqui já Funcionou, beleza Beleza, ó Eu já consigo usar Isso daqui é meio que faz uma ponte de gelo Isso daqui eu peguei exatamente pra isso Pera aí, ó Nossa, sério, deixa eu ver Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Deixa eu chegar aí Calma aí, calma aí Tem que saber usar certamente aqui, ó Porque eu sou o mestre do gelo Não, Insta, eu tô indo até você Ah, ah Ah, tô vendo, tô vendo Olha só se é o gelado dos incríveis Gostei Eu sou, eu sou o cara mais top de todos Calma aí Aqui, ó Sou homem gelo, homem gelo Pô, isso é bom que a gente não Não vamos precisar fazer ponte Exatamente Só que acho que eles descongelam Tá preso aí? Nossa Que bom que você ficou vivo Tá, eu vou te dar as coisas que eu falei que ia te dar Pera aí Beleza Toma aqui Eu vou te dar essa espada lendária Aqui, Coco Uma espada localizada na região norte da Ásia É uma espada extremamente poderosa Você quer ver se dá pra encantar ela? Aham Encantei aqui Eu tô com um sharpness Boa ladão Eu vou colocar... Ah, eu não tenho XP pra isso Deixa eu encantar pra você Deixa eu encantar pra você daí Toma aqui, amigo Toma aqui Deixa eu ver Nossa, deu pra encantar mesmo? Ô, Coco Sharpness Tá, o Insta Toma aqui Eu vou te dar um desse aqui E um desse daqui Ué, cadê o outro? Pera aí Tem o... Calma aí Calma aí Eu já te dei já? Antes ou não? Você me deu dois aqui Calma aí É estranho que eu... Que eu... Eu não sei Parece que eles sumiram Como é? Você pegou não? Eu não sei Nossa, você deixou... Você deixou ele cair dentro? Nossa, pelo amor de Deus Você tá ficando nervoso Ah, não Eu não sei o que aconteceu Pera aí Dá esse daí pra mim Desce pra mim Que eu vou lá comprar o depois Eu quero testar ele Só pra me testar Depois eu te dou Aqui, ó Tá A gente tem esse daqui Que é o Octopus Form Que ele é um bem top Nossa, esse Octopus é legal Esse aqui é muito top Ai, ai meu Deus Nossa, tinha um Creeper na minha cara Meu Deus Tem só um Creeper não Tem muito Creeper aqui Ah, eles vão ficar Meu Deus Eu vou usar o Kikoku aqui A espada lendária Pra derrotar esses Creeper Sai, bicho feio Pronto, pronto Ai, meu Deus do céu Você equivocou esses bichos aqui, Stan? Eu abri o Lucky Block e veio Meu Deus do céu Ele explodiu na minha cara E me matou agora Acabem Eu vou testar aqui O meu poderzão Pera aí Outro aqui Ah, eu acho que eu não tava vendo Eu acho Mas ele tá aqui no meu inventário Tá, eu vou testar aqui One, two, three, four, five Olha aqui Olha pra mim, Stan Cadê você? Pera aí, calma, calma Cadê, cadê? Eu tô naquela ali do lado A direita ali Aquela que a gente tava Aquele que tava quebrando Ah, eu tô vendo Nossa, é o Rei do Moinho Que legal, cara Gostei, gostei O nome disso aqui é o Octopus Agora eu sou o Octopus Você é o Octopus do Merenha? Eu sou, exatamente, meu amigo E agora eu consigo fazer Pegar os outros Só que eu tenho que ficar de shift, né? Esse é o lado ruim Mas se vir alguém aqui Eu bato nele isso aqui Mas ele faz só isso? Não, ele prende a pessoa Ele deve dar dano também Eu não sei se ele dá dano Eu acabei não vendo Mas prender a pessoa, ele prende E aí, dá pra te fazer o seguinte, Stan Dá pra, enquanto um É... Enquanto um vai quebrando o totem do outro O resto, o outro pode prender o outro Entendeu? Aham, tá Ó, toma esse aqui Esse obisíquio Que você vai precisar Na hora de quebrar o totem Eu tô te dando aqui os pergaminhos Porque agora eu localizei Os pergaminhos aqui no meu inventário Beleza E tem o último aqui Que é o mais legal Um dos mais É... Que vão ajudar bastante Que é esse aqui da bolinha de neve, Stan Olha esse aqui E essa bolinha de neve é boa Porque ela dá pra acertar player Tá ligado? Porque a bolinha de neve normal Ela não acerta Mas essa daqui ela acerta E a gente só precisa estar Embaixo de um gelo, assim Ou embaixo de alguma coisa Pra conseguir soltar ele Só que esse é o problema, entendeu? A gente tá embaixo das coisas Pra funcionar E não, tipo O de terra Ele é bom porque, tipo Só você tá na terra, né? Tá em algum lugar de pedra Assim, alguma coisa Já dá pra usar O do fogo dá pra usar infinito O do ar também, né? Porque o lugar inteiro tem ar, né? Então meio que dá pra usar Só o nosso É verdade Tem que ter gelo Isso é uma desvantagem Mas, né? Ou água, né? Porque E lá no meio tem água? Você vê se tem água lá no meio? Ah, pode ser gelo Eu achei que Não podia ser gelo octopos Não, tem água Tem água Eu dei uma olhada ali Tem água Tô até vendo daqui já Ah, isso é menos mal, né? Nossa, eu consegui Imbaçando com a pronta Muito bom Eu vou testar O meu pergaminho aqui, ó Com o villager Que eu acabei de enxergar aqui, ó Vou acabar com ele Pra ele aprender Calma aí Acho Pior que Olha que villager Esse villager aqui é muito esperto Ele é mais esperto que eu Meu Deus do céu Não, é porque Ele não tá na água Ele é muito esperto Esse cara aqui Meu Deus do céu Ele é mais esperto que eu Esse cara Cadê você? Tem um cara perto Da nossa ilha aqui Calma aí O que que é? Não sei quem que é Pera aí, deixa eu dar uma olhada Não, pera aí É o Coruja Não, vamos matar o Coruja Não, não, não O Coruja não vai vir Com esses oião dele aqui, não Ah, ele tá atacando Outro time ali Eu tô vendo daqui Lidro Oi O nosso totem Cadê? Ele não tá aí? Não Nitro Como assim? Vem cá vir Não tem nem Já destruíram tudo, Nitro Já destruíram? Olha isso Como assim? A gente não viu nada Eu também Do nada Meu Deus Stan Vem comigo Vem comigo Pera aí Vem comigo porque não dá não Eu não tô entendendo Por que que o nosso totem sumiu? Eu também não tô entendendo não Calma aí, calma aí Stan Vem cá, vem cá, amigo Vem cá Pega a maçã do capelo Que eu deixei aí pra você Opa, você deixou? Beleza Eu vou comer essa maçã do capelo Pega a enderpeel Toma a enderpeel Certo Se prepara Olha só Já que a gente já tá na situação aqui A gente tem que arriscar o máximo Tá, comeu a maçã Vem comigo Me segue Me segue Pera aí, você tá fraco, amigo Compre uma armadura melhor Então eu vou lá comprar uma armadura melhor Eu queria comprar uma armadura pra você também Ah, então vamos lá Vamos lá, então Tá, tá, tá Olha só Eu vou pegar um balde de água Pera aí Espera um pouco Espera um pouco Porque a gente não pode ficar indo nas pressas assim não Porque a gente já tá A gente já tá em desvantagem já Porque eu não sabia que o pessoal ia atacar assim De cara É Do nada, né Tipo, já cheguei aqui Tá sem top Já cheguei Vou atacar você Então a gente nem esperava por isso A gente achou que o pessoal ia demorar um pouco Ia se equipar Mas nem Tô vendo que isso aconteceu Tá Eu vou pegar aqui da bola de neve E eu vou pegar Isso daqui Do Octopus Beleza Me segue, me segue Vamos lá Você gostou do meu Clins? Gostou, gostou? Eu sou o Clins da moda? Pera aí, deixa eu dar uma olhada nele aqui É da moda Oh, ele é bem da moda aqui Não, a gente tá morrendo Mas pelo menos morre com o estilo, né Vem comigo Lógico Eu tenho dois óculos indo por cima Certo, certo Eu já vou deixar aqui, ó O pergaminho aqui Deixa eu ver qual que é o Do Octopus Certo Tô vendo aqui Tá, Stan Toma cuidado pra você não cair na ponte Sim, sim Não sei se percebeu Mas eu acho que eu fui o único Que não morri ainda, né Mas ok É verdade Calma, calma, calma aí Eu tô vendo Eu acho que tem alguém aqui Pera aí Qualquer coisa a gente prende o cara Com o meu Octopus Pra ele aprender Aí eu já mato ele Vamos lá, vamos lá Sim, sim, sim Vou colocar O quê? Quer tentar atacar depois? O que você acha? Não, a gente vai fazer isso, né A gente tá sem totem Eu vou ficar Eu vou dar louco agora Eu também Cadê, cadê o nosso? Cadê o da água? Aqui, ó Eu tô aqui na frente dele Tô aqui na frente dele Calma aí Aqui Pode deixar que eu tô comprando a minha também Não precisa comprar a minha não Ah, beleza, beleza Certo A gente tem que tomar cuidado Nas nossas costas Porque agora o pessoal vai tudo atacar Agora Eles vão atacar louco Porque agora a gente sabe Que a gente tá sem totem Beleza Sim Sou samurai lendário Agora é tão bonito, hein Agora é tão poderoso Tem gente aqui Calma que eu ouvi o barulho O cara aqui Aqui, mata, mata, mata É o Coruja Mata o Coruja Vem, vem nitro Esse Coruja safado Vamos lá Ah, ele tá fugindo Ele tá fugindo Vamos matar ele Calma aí Vamos peitar o Coruja aqui Vamos peitar o Coruja Ele tá fugindo Safado Ele tá com o enderpeel Ah Ah, não Calma, calma, calma Calma, calma Ah, tá, então É porque eu tava com fome aqui Eu não consegui correr Aham Vamos esquecer ele Vamos atrás de matar Quebrar os totem Vamos Sim, sim, sim Olha só Eu tô percebendo que O Rosa Ele tem totem Eu quero saber quem que tem totem E quem não tem Outra O Loki tá aqui O Loki tá aqui Mata o Loki Mata o Loki Mata o Loki Mata o Loki Boa, boa Ah, eu sou meu poder Pra matar ele aqui Mas eu nem preciso Porque eu sou muito poderoso Nossa, você é muito poderoso Tá, agora Onde que a gente vai, Lindo? Lascou Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se o amarelo tem totem Eu não consigo ver Oh, isso tá Você tem enderpeel, né? Tem, tem Isso que eu tentei lá Porque, ó, mas toma cuidado Porque se a gente morrer Lascou agora Ai, meu Deus Pera um pouquinho, pera Não tacou ainda não, né? Eu tô vendo Tá aqui não Vamos fazer uma pontinha aqui, ó O JP tá com uma armadura De diamante encantada É, mas Mas soltar o JP lá Vai, taca, taca enderpeel Eu taquei Pera aí, pera aí Beleza Tá com enderpeel? Tá, taquei Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vou comer massa agora Cheguei, cheguei Quebra, quebra Eu vou te dar condição Vai, Lindo, vai, Lindo, vai, Lindo Tá, tá, tá Fica de shift, fica de shift Fica de shift Fica aí, vai, quebra Tá Eu vou colocar água no chão aqui, ó Qualquer coisa você Você usa sua habilidade lendária aí Também Aham, tá bom Eu tô quebrando, tô quebrando, tô quebrando Tô quebrando O totem do Coruja Tava errado Tava errado Ó, eu não sei O Coruja vai perder o totem Eu não sei quem quebrou o nosso totem Mas O Coruja é uma boa opção Eu tenho um palpite, o Loki Eu também acho que é o Loki Porque o Loki, ele ficou muito É, eu vou matar o Nitro Vou matar o Nitro Eu não duvido Eu tô aqui, ó Terminou de quebrar Falta um pouquinho aqui, ó Olha só Olha ali, olha só Aqui, ó Coruja Perdeu O totem Não sei quem foi Pronto Pronto Agora a gente Já mandou a mensagem aqui Pronto Pronto Agora é a hora da gente sair embora Deixar eles aí É verdade, verdade Vamos embora daqui E vamos tentar pegar Uh, peraí Peraí, eu vou voltar rapidinho Volta aqui comigo Vou pegar Ah, o JP tá aqui O JP tá aqui Corre Mata o JP Porque agora se ele morrer Ele não ressuscita mais É mesmo? Não, vamos deixar ele vivo Vamos deixar ele vivo Você que sabe Eu não sei Peraí, eu vou pegar o balde d'água de volta Peraí, deixa eu pegar o balde d'água Que aí dá pra testar nele o meu poder Sim, sim Vamos testar Vou testar meu poder agora, amigo Tá demais, tá demais Tá, vamos voltar pro meio Vamos tentar focar outras pessoas Vamos, vamos, vamos Ó, o Loki tá com o Totem Hum, tá Eu já taquei já Calma aí Ai, caramba Ai, o que tá ali em cima Peraí, peraí Toma cuidado Toma cuidado Eu sei, 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 calma Você tem aquela poção de Stranger ainda? Eu tenho, eu tenho Vem comigo, vem comigo Vem cá Eu vou tacar pra cima Vou tacar pra cima Vou tacar pra cima Fica aqui Ah, isso, pronto Peguei, pronto Muito bom, muito bom E agora, pra onde que a gente vai? Vamos pegar o Gui Vamos pegar o Gui na porrada Vamos lá Vamos lá, cadê ele, cadê ele? Cadê ele? Vamos descer o Gui aqui, ó 3 minutos de porrada comigo Vem cá, cadê ele? Vamos lá pegar esse cara O Gui O Gui tem totem? O Gui tem totem, eu acho Ah, que safado Não, ele tem totem Filha da mãe E aí, meu amigo Ah, eu vou tacar a bolinha neve dele até Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma Mata ele, mata ele, mata ele Ah, Stan, eu morri Ah, agora só tem eu Não creio Boa sorte, Stan Eu acabei falecendo Eu perdi Ah, o Gui matou eu E a gente tá sem totem Nossa, os caras botaram fogo na nossa ilha Nossa, sério Os caras é desse ponto agressivo Eu não vou fazer nada agora Eu vou ficar parado aqui Porque morreu depois do totem Que é o lado do tchau É, parece que Parece que a gente acabou perdendo Mas pelo menos a gente fez um estrago A gente acabou com o totem do coruja Ai, lascou É Eu tô preso dentro É, eu acho Você tá preso como assim? Você tá vivo ainda, né? Tô preso na ilha Tô preso na ilha do Gui Ó, você tem que pegar a água Você encontra só a água, Stan Encontra só a água e tenta acabar com eles Só a água interior Calma aí Eu não sei o que eles estão fazendo Ah, eu não sei O coruja, ele tá sem totem já O coruja Tá Sem totem Só pra avisar aqui Porque a gente acabou com o totem do coruja Se o coruja morrer, ele acaba Ai, fila da mãe Eu vou morrer É, parece que o nosso time Ele tá acabando Felizmente O Stan Ele tá vivo ainda Essa ideia é bomba A gente tem chance de ganhar Mas tá meio difícil, né? Eu vou... Será que eu posso ver você? Eu não sei Calma, calma, calma Eu não sei Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada em você Nossa, você é muito bom Meu Deus do céu Calma, calma Eu vou escrever aqui, ó O Stan foi eliminado? Morri Você morreu? Foi eliminado Agora eu fui eliminado Gente, a gente perdeu O nosso time foi totalmente desismado A gente acabou perdendo Mas mesmo assim A gente fez um estrago Como eu falei A gente acabou com o time do coruja Isso daí é bom Pelo menos a gente fez alguma coisa Se o lugar aqui A gente acabou com o time A gente pode ter perdido no começo Pode ter perdido Mas por falta de atenção, né? Com o tempo eu e o Stan A gente vai aprendendo mais técnicas Agora que a gente é ninja avatar A gente pode tentar aprender E observar mais nosso totem, né? Porque a gente acabou perdendo por causa disso A gente devia ter, na verdade, quebrado a barraca aqui Porque ela atrapalha um pouco Mas, pessoal, olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo Deixa no like Compartilha com seus amigos Passa no canal do todo mundo aí Que fica na descrição do vídeo Um grande abraço Valeu, falou E tchau, gente Fui Bye E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri